Música Estamos na Baía da Palmeira, na Ilha do Sal e viemos ao encontro da Associação dos Pescadores de Palmeira, uma associação que desde 2006 vem apoiando a comunidade com apoios que extrapolam o setor da pesca, já que, como diz o seu presidente, o mar hoje já não rende o que rendia antes. Música A afirmação é de Domingos Gomes, que está à frente da associação, desde a sua oficialização em 2006. Os homens do mar na Palmeira reconhecem que o setor da pesca conheceu importantes ganhos tanto a nível nacional como local, mas dizem que mudanças climáticas e medidas outras implementadas pelas autoridades cabo-verdianas fazem com que esta atividade não tenha hoje o mesmo rendimento de outrora. Não vejo, tinha pouca embarcação, até tinha pouca embarcação, ganha sim, já tem mais embarcação. Não vejo, não estou achando que está a dar mais chão, mais chão, mas não vejo, está a dar mais chão o peixe para cá. Será que o problema com hoje tem mais barco ou o próprio marco se rende tanto? Tem chão o barco e o peixe vai ter rende fraco também, pouco. Antigamente botava para mar, botava conseguir e pinhar 200 ou 300 quilos de peixe. Hoje já botia pinhar, hoje já botia pinhar 100. Se boca pinhar 100, já botia pinhar 50, até 20 quilos. Portanto, houve uma diminuição muito drástica. E perante este cenário, o grande desafio da Associação de Pescadores de Palmeira tem sido sensibilizar pescadores, armadores e sociedade em geral para a necessidade de se respeitar as diretivas que ditam, por exemplo, o período de defeso, isto é, a proibição de captura de determinadas espécies em determinados períodos e ao mesmo tempo ajudá-los a encontrar alternativas de subsistência. Por exemplo, às vezes quando a gente dá defesa de cavalo, às vezes pescadores, muitos que têm alternativa. Então, em vezes com que as próprias criassem alternativa porque há muita coisa também de ser racionalizada, têm outras defesas também que têm, de bem certo modo, na Cabo Verde. Então, portanto, esse é de um desafio muito importante que é um desafio de tentar preparar cada um interveniente nas áreas para se preparar para novos desafios. Isto quer dizer que o setor também enfrenta dificuldades, algumas dificuldades. Que alternativas que esse porto tem ali na Palmeira para enfrentar as dificuldades e para a ranja, para rendimento familiar, sem ser na pesca? Gariancinha já não tinha preparado também para formações, nomeadamente marinheiro-pescador, costeira-raiz e também uma turista de primeira, de segunda. Nota pensar que formação na guia turista também é fundamental porque se não o bem olhar, o mundo inteiro tem dificuldade e não tem que prever, não tem que prever porque é fácil para ninguém. Entretanto, driblando as dificuldades, a associação vai fazendo o que pode para facilitar a vida dos associados e Domingos Gomes destaca os maiores feitos nesses cinco anos de existência. A nossa primeira arrancada, não te lembrar que na altura tinha uns pares de botes ali, que pessoas tinham muita necessidade, também tinham grande dificuldade de recuperar-se de botes, não só como se estivesse património, mas sim um sistema financeiro também, que muito que tinha condições, que era para apoiar, mesmo para recuperar bote, mas também para lhe ficares como uma propriedade de seus, que é uma propriedade marcante, que se podia também recuperar. Então, nesse sentido, articulado numa câmara municipal, não tive um protocolo numa câmara, onde é que na altura não fazia um investimento de aproximadamente 1.300 contas, onde é que não consegui revestir 16 botes de fibra e que hoje tudo este que se esbote, no valor, na altura, era 70 até 80 contas para cada bote. A conservação do pescado é uma das principais preocupações do setor e a associação não está alheia a essa necessidade. Por isso, investiu também na aquisição de uma máquina de gelo, com capacidade de produzir 500 toneladas em 24 horas. Um alívio para armadores e peixeiras, que passaram a adquirir o gelo a um preço muito mais acessível. Antigamente, pessoas estavam lá para o mar, de rede inclusivamente, botaram a levar um carrinho de peixe para o parque, quando para a cidade, botaram a vender-o, se eu não podia vender-o, quando eu venho já de uma situação desagradável, eu tinha que botar-o na mar. Então, é hoje, o que é que aquela máquina fazia? Aquela máquina é fazer com que pessoas, antes de levar esses peixes para o mercado, já esteja a conservar. onde aí já te dás uma garantia de dois dias para se conseguir vender aquele peixe. E mais importante é o quê? É que na altura, não saber porquê, tinha algumas empresas privadas ali que te vendiam gelo para 25 escudos. E nós, 25 escudos ao quilo. E nós, automaticamente, que não adquirem aquela máquina, depois que não instalá-lo, não passaram de vender pescadores gelo para 10 escudos. Mas os homens e mulheres do mar querem mais? Querem ter meios para armazenar grandes quantidades de peixes num dia de boa faina, por exemplo. Até para fazer face aos dias menos bons que ultimamente são muito mais frequentes. A nível de produção de peixe, ok, quando te passei, te passei. E quando te passei, nunca tem comércio dele. Não tem onde colocá-lo. Não tem onde colocar... É que faz um espaço livre, né? Sim. Não tem onde colocar. Grinha assim que te passei, tudo bem. Porque até grinha assim, as materiales te desejam. Hoje, os que te vendem de peixe, como eu disse, que ele é querido. Falta de armazenagem. Se não tem onde colocar, não tem dificuldade. O peixe gris sempre é marioto. Sim, às vezes, às vezes, tem cheio, porque tem maneira para vir ele durante o dia. Bota até um... Às vezes, tem falta de uma coisa, uma arca, para o peixe, para vir ele no dia. Se a bocateia, ele bota aquele peixe fora, para ficar perdido. E já aconteceu com o aninho? Não tem peixe, não teve que botar fora. Tanto vezes, sabe fazer assim. Não ter que jogar o peixe ao mar em dia de boa faina ou deitá-lo no lixo por degradação. Este é o sonho de pescadores e peixeiras aqui de Palmeira, mas é um problema que poderá ficar brevemente resolvido com a entrega deste carro frigorífico, mais 20 malas térmicas de 150 litros cada. Trata-se de um projeto conseguido pela Associação Junto da Embaixada de Japão na capital senegalesa, Dakar, e que irá resolver grande parte do problema de degradação e perda de pescado por falta de espaços apropriados para o seu acondicionamento. A LTI também funciona como um mercado ambulante e também que as malas térmicas já tem servido para peixeira e pescadores também. Fazer-se-se de conserva de peixe, porque não é essa não tem conseguido dar a volta à situação de venda de peixe na mercade ou mesmo na carrinha de mão ou mesmo na carrinha de boca aberta, não é consciente de que ele quer resolver todo o problema ainda, mas não tem pensado porque é um passo significativo para não lançar uma esperança que dali uns tempos não tem conseguido dar a volta à situação. Vender combustível para barcos na própria sede evitando que armadores e pescadores tenham de se deslocar grandes distâncias para adquiri-lo a custos mais elevados foi uma outra forma encontrada pela associação para facilitar a vir aos sócios e não só. Mas como diz o presidente, os apoios da Associação dos Pescadores de Palmeira não se limitam às atividades da pesca. O Jornal é que porta aberta para servir quem tiver necessidade perante as nossas possibilidades também. Por exemplo, não te intervém na escola, se a escola tiver necessidade mediante as nossas possibilidades se não conseguir não te ajudaste e que não te ajudaste também. Tem teu criança também que não te atribuído com passos escolar também, portanto, pessoas também às vezes de falta de medicamento não têm reagido na hora, portanto, não te pensava porque foi uma aposta ganha. E assim vai vivendo a comunidade pescatória de Palmeira, uma comunidade composta de gente humilde e digna, como Alexandre Rodrigues, um pescador que há 35 anos vem desafiando o mar, mas que nunca se preocupou em ter o seu próprio barco. Mesmo assim, garante que consegue tirar do mar todo o sustento da família. E o sustento da família de nenhum soco pesco? Soco pesco. pode se rascar, tudo de maneira tem que aguentar. Que todo mundo vai mais. Mas dia que marcado é, Módigo? Isso me tem que consolar. Tudo de maneira que todo mundo vai a gente tem que consolar. muito mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.